Absalom surta e sai à caça de Davi, já Talmai fica devastada ao receber uma notícia. Quer saber tudo o que vai acontecer em Reis? Então é só ficar ligadinho aqui até o final, que o Notícias da TV te conta o que vai acontecer nos capítulos de 28 de agosto a 1º de setembro da novela bíblica da Record. No capítulo de segunda-feira, dia 28, Aitofel observa Maaka e Uzai conversando. Já Salomão e Naama se beijam e ele chantageia a moça. Jônatas e Aimaas correm perigo para levar recado a Davi. E no final, Aitofel comete loucura e provoca dor profunda em Absalão. Já na terça, 29 de agosto, Ashira grita por socorro, enquanto Absalão surta. Na sequência, arrasada, Tamar tenta consolar o irmão. Davi atravessa o rio Jordão com seu povo. Já Absalão sai à caça do pai. No finalzinho, Adonias chega à casa de Mephibozete. Na quarta-feira, Davi e sua família são acolhidos por Basilai. Logo depois, Joabe e seus homens encontram Absalão. Uma sangrenta batalha começa. No final, Batezeba recrimina a atitude de Salomão, e Agite escuta tudo. E na quinta, 31 de agosto, Batezeba e Agite se enfrentam. Já Davi chora ao receber notícia da batalha. Em Jerusalém, Tamar vê os homens do exército voltando e se angustia. Logo depois, Adonias retorna para o palácio cheio de ambição. Para fechar a semana, na sexta-feira, 1º de setembro, Batezeba conversa com Abizag, que fica confusa. Enquanto isso, Agur se encanta com as belezas do Egito. Amasa segue com Davi e todo o povo de volta para Jerusalém. Em seguida, Cimei se ajoelha e pede perdão ao rei. No finalzinho do capítulo, Dalmai fica em choque ao receber uma notícia. Para saber tudo o que vai acontecer nas próximas semanas da novela Reis acesse notícias da TV, lá você fica por dentro dessas e outras novidades no mundo das novelas. Até o próximo vídeo.